Quer decorar sua casa? Europa Decorações tem que você procurar gesso, pota sanfonada, persianas horizontais, verticais, de madeira pra combinar com o piso, o capé de madeira quer dizer tudo bonitinho aí, pra que a casa realmente... Tudo pra você deixar tudo novinho. E ali pro quarto das crianças você tem a linha de persianas. Linha infantil, persiana totalmente antialérgica. Tá ótimo, hein? E tá aí pra você conferir o que é legal, gente, com os colocadores próprios aqui do pessoal da Europa Decorações. Então capricham mesmo a colocação, piso bem colocado, uma persiana você sabe que depende-se de quem vai colocar pra você. E aqui profissionais da Europa Decorações vão instalar pra você. Com a garantia da Europa. Isso é muito importante, gente, garantia pra você. A gente vai passar preço de persiana, a gente vai mostrar uma aqui. A partir de quanto? A partir de R$3,8 o metro quadrado colocado. E ela é sem você? 100% poliéster. Olha que maravilha, tem juta importada, olha pra você, horizontais, verticais. E aqui a gente vai mostrar um piso que é o Gibi Flora, que tá com excelente preço. Com a Gibi Flora a partir de R$26,90 o metro quadrado colocado, quatro vezes sem juros. Acompanha? Manta, rodapé, mão de obra e cola. Ó, bom, né? Agora vamos olhar esse piso que tá bonito, né? Você gostou? Piso laminado, a partir de quanto? A partir de R$34,90 também, com tudo que a gente já falou, o metro quadrado colocado em quatro vezes sem juros. E se você quiser a Preciana pra combinar, gente, tem a Preciana também que você, a base de controle remoto, né? Que você mesmo vai achar. Tem, você pode pôr controle remoto em todas, as pessoas de madeira combinando com a tonalidade do piso. Eles fizeram aqui um show lindo, você precisa vir conhecer, sim. De segunda a sexta, qual o horário de vocês, Cláudia? Das oito às dezoito, sábado das dez às dezessete, a gente vai abrir nesse feriadinho, vamos tá aqui. O endereço de vocês? Rua Dom Sebastião do Rego, 309, Vila Mariana, os telefones são 5061-2033 ou 5061-2037. Você não pode perder, quer decorar sua casa? Europa Decorações, corre.